Música Resultado do Enad comprova a qualidade de ensino do curso de odontologia da Universidade de Marília. Saber desse resultado, nós comemoramos demais, porque eu acredito assim, que acaba mostrando o quanto a odontologia Unimar é importante para a sociedade, para Marília, atendimento de paciente e isso vai coroando então toda a equipe, todo o trabalho que a gente teve, não somente nessa turma, nós estamos aí há 44 anos, ou seja, mostra que é um curso de excelência. Nossa clínica é composta de quatro clínicas, 75 equipos, todos equipos novinhos, tecnologia de ponta. Nós temos também a central de radiografias panorâmicas, que é um diferencial, porque antigamente a gente tinha que pedir para o paciente ir até a cidade tirar e depois voltar. Hoje não, hoje ele fica aqui. Nossa central de esterilização também totalmente ativa, compreendendo todo o trabalho necessário. É uma experiência gratificante de dizer, pessoal, estamos no caminho certo, vamos continuar, que a vitória é certa. Tais Pomp para o Drops Unimar.